Girando até ele ficar na posição, dá um pouco de trabalho. Aí após ela ficar na posição, a gente vai puxar e colocar em uma das aberturas que você encontrar aqui, tá vendo? Você vai achar a parte mais fácil que você encontrar, você vai achar a posição para você colocar e virar aqui. Vou tentar fazer sem corte, se chegar cliente também, eu tenho que parar para mostrar, para atender o cliente, na verdade. Vou mostrar aqui. Dá para tentar puxar aqui, mas dá para voltar mais ainda. A partir do momento que você põe na posição certa, ele fica fácil de sair, não é difícil não. Perceberam? Consegui fazer sem corte para vocês verem. Vou pegar o alicatezinho agora aqui. Pronto, tirei. Está vendo? Não é difícil. Agora, se ele estivesse naquela posição que estava anteriormente, jamais eu conseguiria tirar. Porque os pinos não saem quando ele está aberto. Eu tenho que apertar de novo para ele voltar, para ele travar e girar de volta, para ele pegar os furinhos certos das molinhas, para ele subir nessas quatro direções. Ela tem que passar. Não basta ela... Quando ela está virada, essas pecinhas aqui, onde vai o segredo, vai fazer esses cortezinhos aqui, os quatro cortes, está vendo? Ele tem que estar... Lá tem os caninhos dentro aqui, para ir... Sobe. Quando você puxa a chave, a chave joga as molas para cima, os contrapinos e você consegue puxar a chave, ela tem mobilidade. Então, em cada posição dessa aqui, corre os segredos da chave. Cada uma dessas que eu estou mostrando. Então, você tem que voltar, obrigatoriamente. Qualquer um desses cadeados de porta de aço, você tem que voltar na posição para você conseguir tirar a chave. Então, essa é uma dica hiper, mega importante. Se você quebrar a chave, você pode tirar. Aí, você leva lá no chaveiro. Nesse caso aqui, o cliente tirou a peça inteira e trouxe. Então, ele não vai gastar tanto. Mas, no caso da maioria das pessoas, tem que ir lá. Então, a pessoa vai gastar de R$ 90, R$ 120. Nesse caso aqui, eu cobrei do cliente R$ 40,00 para tirar o pedaço de chave e cortar, porque ele trouxe até aqui. Mas, ele foi inteligente. Ele conseguiu também tirar esse parafuso e soltar lá para trazer. Eu vou cortar a chave agora pelo pedaço e já mostro para vocês funcionando. Então, vou dar um timing aqui para não ficar muito longo. Aqui estão os dois pedaços quebrados. Eu vou ter que juntar os dois, achar a posição deles aqui. Então, quando eu acho a posição, nunca jogar esse pedaço grande fora. Ah, quebrou, vou levar só a ponta. Não, porque a gente precisa achar a posição certinha aqui para ter o ponto de partida para colocar na máquina. Então, eu vou colocar na máquina aqui e vou fazer a chave. Então, meus amigos do YouTube, eu estava falando para vocês e eu fiz aqui agora a chave. Pulei um pedacinho no outro, está vendo? Olha, nessa posição aqui, as pessoas quebram aqui, eles querem puxar a chave nessa posição de abertura. Ela não sai, olha. Apertei, virei, olha. Ela sai. Com a maior facilidade. Então, a importância de se ter os dois pedacinhos para cortar a chave, não jogar fora. Você vira para cá, se eu virar para cá, ela vai sair, está vendo? Mas, como ela estava quebrada, virada, ela não sai, virada. Apertou, fechou. Então, quem gostou do vídeo aí, dá aquele like para a gente. Inscreve no canal, que vai me ajudar a fortalecer. A gente vai estar compartilhando mais vídeos aí também com vocês. Se tiver sugestão, pode estar passando. Então, esse aqui é um pedaço de porta de aço que está feita a chave do cliente. Só de chegar e pegar. Um abraço.